Muita fumaça e fogo ainda saem do galpão. O corpo de bombeiros já controlou as chamas e agora utiliza uma retroescavadeira para revirar os destroços. A gente tem que revirar esse material com um maquinário pesado, né? Vai revirando e vai fazendo combate à chama. Revirando e fazendo combate à chama. O incêndio já dura cerca de 48 horas. O corpo de bombeiros já utilizou mais de 170 mil litros de água. Dois caminhões são usados. O do corpo de bombeiros, com capacidade para 20 mil litros. E esse outro, o caminhão-pipa, que vai reabastecendo conforme a água vai acabando. A fumaça tóxica que sai do galpão atrapalha os bombeiros. O trabalho de rescaldo deve demorar pelo menos mais 24 horas. O incêndio começou na noite de terça-feira, nesse galpão, onde funcionava há nove anos, uma empresa de reciclagem de pneus, que tem cerca de 30 funcionários. Os colaboradores disseram que o prejuízo deve passar de 7 milhões de reais. Do alto, dá para ver o tamanho do estrago. Os bombeiros vão investigar o que causou as chamas e se a empresa tem alvará de funcionamento. A gente provavelmente ainda tem mais 12 a 24 horas de trabalho aqui. Amém. Amém.